Rubi virou um sucesso mundial, com diversas reprises em todas as partes do mundo. Mas diferente do que todos esperavam, não fez com que a Bárbara emendasse ali um personagem no outro. Muito pelo contrário. Na verdade, depois de todo esse sucesso, a atriz sumiu do meio artístico por um tempo e só voltou 10 anos depois na série Dos Lunas. Boatos dizem que esse afastamento se deu por vontade própria dela mesma. Tendo em vista que convites ao longo de todo esse tempo não faltaram. Por que será que ela se retirou por um tempo, hein gente? Me conta aqui sua opinião nos comentários e não perca Rubi a partir do dia 27 de outubro no Las Estrejas pela Guigo TV.